Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje dia 15 de novembro de 2022, exatamente às 11 horas e às 7 minutos, aqui pegando a BR-418, saindo aqui de Teófilo Antônio. Nesse momento estou saindo aqui de Teófilo Antônio agora, na Avenida Principal, saindo, pegando a BR-418. Em primeiro lugar eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês. Senhor Deus e Soberano Pai, em nome de Jesus, entrega a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Para que como sempre, Pai, eu faço e eu faço agora neste momento, que a Tua Graça esteja sobre a vida de cada um, destes que estão me assistindo, destes que estão me acompanhando, destes que estão me ouvindo. Que a minha voz seja a Tua voz, que a Minha Palavra seja a Tua Palavra, Pai. Palavra abençoada, palavra cheia do Espírito Santo, para que eles possam todos receber da parte do Senhor, o Teu Espírito e a Tua presença, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa cada um, Pai. Abençoa cada pessoa que está me ouvindo, destes que estão me ouvindo, Pai, que estão necessitando de uma cura, estes que estão precisando e necessitando de uma conversão, de uma transformação e que estes que estão precisando da Sua salvação, Pai. Ó Deus, soberano, em nome de Jesus, coloque na Tua presença, Pai. Socorre aqueles necessitados, Pai. Socorre aqueles, Pai, que estão precisando da Tua presença, do agir do Senhor, como o Senhor agiu no passado, o Senhor vai agir no futuro e está agindo no presente, em nome de Jesus, com poder que há na cruz do Calvário, Pai. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja na vida de cada um de nós. O Senhor me fortalece, Pai. Perdoa meus pecados, limpa minha alma, livre de pecar quanto a Ti, Senhor. E me fortalece com o Teu Espírito, para que eu possa estar sempre firme na Tua presença, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, adorando, intercedendo, buscando, louvando e adorando o Teu Santo Nome aqui na face dessa terra, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, cumprindo-se a promessa do Senhor, que um dia virá como um raio, como um relávago que nasce no nosso tempo, esconde-nos, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, e assim seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Amém. Irmãos, estamos saindo aqui agora da BR-418, começando, iniciando, né, a viagem por ela agora aqui em Teófilo Ottoni. Eu quero deixar o meu abraço especial para o nosso amigo Valdeci. E um abraço especial, e parabéns aí para o seu Américo, tio dele, que está completando 84 anos, né, este mês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Abençoe o nosso amigo, irmão Américo, que mora aqui em Teófilo Ottoni, que está fazendo aniversário, né, completando aí os 84 anos deles. Que Deus abençoe a cada um de vocês, da sua família, em nome de Jesus. Eu quero deixar também, gente, o meu abraço especial para todos, né, todos os meus seguidores aqui do Teófilo Ottoni. A Laura Encimados, eu quero deixar o meu abraço especial para o Manezinho, lá de Novo Cruzeiro. Um abraço especial para você também, meu irmão. Meu irmão, que Deus abençoe a cada um de vocês. O Marcos, né, o esposo da banda Carvalho. São de Jandira, São Paulo. Um abraço especial para essa família maravilhosa aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. O Marcos César Silva, ele manda um abraço especial para o seu cunhado, seu cunhado, Reginaldo. Ele é de Cansansão, mas mora em Camileira, Jaguari, depois do Senhor do Bonfim ali. Que Deus abençoe a vocês, toda a sua família, em nome de Jesus. E vai aí o meu abraço, o meu carinho, o meu alô você para o Marcos César e para também o Reginaldo, o cunhado dele, em nome de Jesus. O Juarez Almeida, né, ele é motorista. O Reginaldo Almeida, ele é motorista de caminhão aposentado, gente. Ele é aposentado já há 15 anos, mas tem saudade, né? Com certeza que a saudade fica vendo essas estradas aí, vendo esses registros maravilhosos que nós estamos fazendo aí. Eu tenho certeza que o coração dele bate forte. Porque essa profissão, gente, ela é apaixonante. Tem que ser uma coisa gostosa, apaixonante. Nós temos que sentir no coração o desejo, né? Sentir no coração aí a fragança do amor nessa profissão, né, gente? Que Deus abençoe o meu irmão aí, em nome de Jesus. Juarez Almeida, né? Que Deus abençoe ele, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com ele, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, amém? Obrigado, meu irmão, por me acompanhar aí, por me seguir aí, me acompanhar nessas viagens. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? Saindo aqui agora de Teóflotone, com sentido, a BR-101. Eu vou começar mesmo as minhas entregas aí em Itabela. Itabela, na Bahia, extremo sul da Bahia. Depois eu vou seguir até Camacã. Depois eu vou em Santa Luzia, voltar, fazer Arataca e terminar em Guararema. Meus amigos aí, meus seguidores de Guararema. Um abraço especial aí pra vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês aí, em nome de Jesus. O meu carinho, o meu respeito, tá, gente? Por todos vocês aí. De Guararema. Itabela, né? Eu tenho o Antônio também, o irmão Antônio. Que Deus abençoe ele. Abençoe toda a galera aí de Guararema. Abençoe também de, é, os meus irmãos aí de Montinho. Montinho, em Itabela, né? Montinho, tem vários seguidores. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus. O Cínser, né, de São Vicente. Ô, Cínser, um abração especial aí, Cínser. Deus abençoe você, meu querido. Você tá sempre junto com a gente aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, viu, meu irmão? O José Antônio de Itaquera, de São Paulo. Um abraço especial pra ele aí, que tá sempre me acompanhando também. Ô, meu irmão, um abraço especial pra você. Que Deus te abençoe. E tamo junto. Assim que as camisas estiverem prontas, eu vou gravar um vídeo avisando, falando todos os detalhes das camisas, né? E valores e como que ficou, tá? Vou mostrar também, né? Vou colocar aí, vou fazer um vídeo mostrando as camisas, né? As cores, os tamanhos. Tá bom, meu querido? E assim que tiver, a gente vai avisando e a gente vai estar junto aí. E eu agradeço muito, tá? Pelo teu carinho, pela tua atenção, pelo teu interesse de adquirir a camisa. Olha, meu irmão, não sei como agradecer, tá? Mas Deus sabe todas as coisas, então ele vai preencher os vazios da tua alma. Ele vai preencher as suas necessidades. O que você está buscando num canal que é abençoado de Deus. Todos que tenham a bênção de Deus, como Moisés convidou seu sogro Geto para ir com eles. E ele falou, olha meu sogro, vamos comigo. Porque todas as bênçãos de Deus que eu receber, você também vai ser compartilhado. Você também vai receber a mesma bênção. E assim, gente, é a mesma coisa hoje. As bênçãos que eu recebo, vocês também recebem. Porque vocês estão num canal abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele é a razão desse canal, ele é a razão de estarmos todos juntos criando, criando uma nova família, um novo conjunto de família para adorarmos o nome dele, para compartilharmos a maravilha que ele nos deixou. Amém? E a palavra da salvação. E aqui nós não pregamos religião. Nós pregamos a palavra da salvação, a palavra verdadeira de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um que estiver me ouvindo agora nesse momento. Que a minha palavra seja a palavra de Deus. Que a minha voz seja a voz de Deus que entre no mais profundo coração de cada um de vocês, gente. Em nome de Jesus, tá? Porque eu não faço isso para mim, mas faço para vocês. Em intenção, que Deus age no coração de vocês. O meu propósito é esse. Que Deus possa agir no coração de cada um de vocês. Na mente e no espírito. Porque eles são da mente e coração e sabem todas as coisas. E ele conhece até a quantidade de fio de cabelo que tem na tua cabeça. Ele conta a todos. Enquanto eu não tenho nem imaginação. Então ele sabe todas as coisas. Ele é maior, ele é poderoso, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós estamos saindo aqui de Teofrotone, né? Pegando aqui a BR418, né? Aí ó, daqui até no período a 101 tem 217 quilômetros. Daqui, né? Saindo aqui de Teofrotone até no trocamento com a 101. Que vem do Espírito Santo e entra na Bahia, né? Nós vamos pegar a esquerda, subindo pra Bahia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos aí nessa BR418. Muita gente pedindo pra atualizar, gente. Essa BR418. Olha, eles fizeram a terceira faixa aqui. Filé, viu gente? Olha, não importa a maçã de vocês. Que faz tempo que eu não passo aqui, viu? Ô, glória a Deus. Olha, fizeram a terceira faixa boa aqui, viu? Só tá faltando só pintar, né? Aí eu não sei se vai ser a serra toda aqui. Porque daqui é uma sumidinha, né? Ou se é só a entrada aqui pra fazer um trevo aqui. Pra entrar pra esse bairro novo. Que eles tão, né? Loteando aqui pra cima. Não é mesmo? A esquerda. Eu acho que é, viu gente? Vai ser só pra entrada mesmo do loteamento, né? Aí, já acabou a terceira faixa. É só pra isso mesmo, tá? Porque essa terceira faixa aqui não ia ajudar muito. Porque essa subida aqui, olha. Não tem terceira faixa. Vai fazendo fila aqui atrás. Agora eu vou ter que seguir essa carreta. Tá vendo? Até... Virar lá em cima, lá. Nos alcalifre, lá. A gente tem que seguir ela aqui. Que é faixa contínua dupla, né? E é uma descida também. Quem desce lá pode tá descendo uma velocidade alta, né? E pegar de frente com a gente aqui. Né? Fica feia a coisa. Então agora nós temos que ter paciência. E seguir aqui a traseira dessa carreta, né? Carreta de leite. De cooperativa, né? Ela transporta leite essa carreta. Olha, que Deus abençoe vocês, viu gente? Tudo de bom. Que a graça de Deus esteja só com vocês. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Meu carinho, meu respeito de todos vocês, viu gente? Dependente de quem seja, tá? Qualquer um de vocês aí, eu não tenho... Vocês não têm noção como... Eu considero todos, tá? Igual. Porque Jesus veio e ele veio para todos. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Quer dizer, com excesso. Então amou a ágape de Deus, né? E deu seu filho unigênito para morrer na cruz. O seu único filho. Então, sendo assim, nós temos que amar uns aos outros. Como Jesus nos amou. Amém? E eu quero deixar o meu abraço também aí para o José Oliveira. Ele é de Amarcosa, mas mora no Rio de Janeiro. Diz ele que fez essa viagem aí, pouco tempo agora. E viu que a estrada realmente na divisa, ela estava muito ruim. Um abraço aí, meu amigo. Seja bem-vindo ao meu canal. E seja bem-vindo mesmo no meu canal aí para ela fazer companhia. Para fazer parte de mais um dessa família maravilhosa. que é Viajando com Alô Você no canal do YouTube. Amém? Um abraço especial. Deus te abençoa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão. José Oliveira de Amarcosa, mas mora no Rio de Janeiro. E também eu quero deixar o meu abraço especial aí para o Reginaldo Machado Farias. Ele é de Lagoa do Carro, né? Em Pernambuco. Lagoa do Carro, em Pernambuco. Mas mora em São Paulo. Um abraço especial para você, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Membro da sua família. Que você também se tornou uma família viajando com Alô Você. Esse canal maravilhoso que pertence a Cristo Jesus. Eu quero deixar também o meu abraço especial para o Lorival Lemos, né? Ele é de Sergipe, mas mora em São Paulo. Lorival também tem muito tempo que nos segue aí. Que Deus abençoe você, meu irmão. Estamos juntos aí. Que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Um abraço especial para você e toda a sua família. de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, tá? Que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Nos dando sabedoria, paz e harmonia. Para que nós possamos compartilhar uns com os outros o amor que Jesus nos deu e nos compartilhou. Eu quero deixar o meu abraço também para o Romilson Silva, né? De Cansanção. Mora em São Paulo. Ô, Romilson! Um abraço especial para você, meu irmão. O Romilson, gente, ele... Ele é mais um seguidor meu, né? O Romilson. Tem vários, né? Tem o Cosminho, né? Tem o Cosminho também. Que é muito amigo meu. Que ele me segue aí direto. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês aí de Cansanção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês. Que nós continuamos juntos nessa força. Nessa alegria. Nessa paz. Nesse amor muito com os outros. Tá, gente? Porque aqui nesse canal nós ajudamos os outros também. Nós compartilhamos aí o suprimento, né? Da falta que os outros estão. Principalmente a sogra do Allen. Ontem mesmo ela mandou uma mensagem para mim. Todo dia ela me comunica. Eu abençoo ela. Eu mando a palavra de Deus para ela. Confortando ela. Né? E ajudando ela a manter as meninas, né? As filhas do Allen. Que são três filhas do Allen. Que estão com ela. E ela está cuidando sozinha, né? Gente, ela não tem marido. Tá? Ela não tem marido. E ela luta sozinha com as meninas. Então, sendo assim. Nossa ajuda, né? Está sendo maravilhosa para ela. Está sendo uma coisa do céu. Ela chora de alegria. Quando eu mando as coisas para ela. Ela chora de alegria. Ela comenta comigo. A alegria que ela tem de ela nem me conhecer. Mas que ela recebe essa ajuda. Com uma maravilha no coração. Com alegria no coração. E a melhor coisa, gente. É quando a gente sabe que as pessoas estão alegres. Com nossos atos. Com nossa ajuda. Com nosso fazer. Isso é maravilhoso, tá? Que Deus abençoe a cada um que ajudou. Que Deus abençoe a cada um que está ajudando. Que Deus possa multiplicar na vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um que está ajudando em todas as áreas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em cada um de vocês. Em nome de Jesus. Paulo Miranda de Bancas. São Paulo, um abraço especial para você. Que Deus abençoe você. A tua esposa, Juliana. E a Jeovana, sua filha. A Dona Marinha, sua mãe. Dá um abraço nela por mim. Tá? Tudo no coração. Que Deus possa estar abençoe toda essa família maravilhosa. O Jorge Miranda, lá de Novo Oriente de Minas. E eu vou deixar o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito aí para o sobo dele. O sobo dele está com leucemia, que ele faz o tratamento. Nós temos que unirmos todos em oração para que Deus possa fazer o melhor para ele. Não aquilo que nós queremos. Mas aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Porque nós não podemos impedir a ação de Deus na vida dele, nem na vida de ninguém. Mas nós podemos clamar e mudar a situação segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Mas Deus, com sua infinita bondade, ele pode mudar o quadro de uma pessoa, dependendo da nossa intercessão. Ele muda, gente. Ele muda. Ele mudou do Yuri, pode mudar o corpo de sobo, ele pode mudar a vida da Marcos, que está com câncer no estômago, que está fazendo tratamento. Ele pode mudar o quadro da irmã lá, que tirou o câncer também no intestino. Olha, ele muda. Ele muda. Tá? Deus não resiste à oração de um justo. E a oração de um justo tem muito com seus efeitos. Olha. Então, vamos orar, vamos interceder e vamos deixar Deus agir da forma dele. Depois eu quero falar para vocês aí uma palavra de Deus abençoada em cima desse tema. Deixar Deus agir a tempo dele e não ao nosso tempo. Tá? Porque aqui agora, se eu começar a falar agora, eu não vou ter tempo para mandar um abraço aí para essa galera que pediu aqui. E eu tenho o maior prazer, o maior carinho. E eu quero apresentar também eles diante de Deus. Cada nome aqui que eu falar, está sendo apresentado diante do altar do Senhor. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, segundo as suas necessidades. Nem segundo aquilo que você precisa, não. Segundo a sua necessidade. E necessidade é muito mais do que precisar. E assim sendo, Deus conhece todas as suas necessidades. Deus conhece todos os seus movimentos da sua vida. Então, eu quero apresentar cada nome, deixe-me falar aqui. Eu quero apresentar diante do trono, o alto trono da graça. E é de lá que sai a ordem para os anjos agir nas nossas vidas. E segundo as nossas necessidades. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Então, o Marcos César Silva, ele manda um abraço especial aí para o cunhado dele, né? O Reginaldo, de Cansanção, mas mora em Camileira. Lá em Jaguari, depois do Sr. Tompinho. Um abraço especial para ele. O Juarez, já falei, né? Eu vou mudar aqui. Quero mandar também o meu abraço especial. Para o Ronilson Silva, de Cansanção. Mas ele mora em São Paulo. Um abraço especial para ele também. Toda a galera de Cansanção aí. A aventura de João e Zélia. A Zélia, gente, ela... A Stéfano, filha, prima dela, né? Fez uma cirurgia na cabeça. Já tinha doido. E ela está bem, a Stéfano. A Zélia disse que ela está bem, né? Que ela está tranquila. Está recuperando bem. Eu glorifico a Deus. Porque Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu as nossas orações. Deus ouviu as nossas intercessões. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando eu falo assim, gente, que Deus ouviu. Eu fico emocionado. Eu fico com o coração, assim, pacuçando dentro do meu coração. Porque eu sinto o poder de Deus como Ele é. E é só quem pode. Só quem tem intimidade com Deus. Sente esse pacuçado dentro do coração. Só quem tem intimidade com Deus. Sente esse poder de Deus agir dentro de nós. Fazendo com que o nosso coração acelere com adrenalina. Fazendo com que nós sentimos tremor no corpo. E é o poder de Deus que faz isso. Não é eu. Não é você. Não é a presidenta. Não é o pastor. Não é ninguém. É o poder de Deus Todo-Poderoso. Que criou os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. O Edson Costa do Terapia na BR. Um abraço especial para o Edson Costa também. Para o Júlio César do Rio de Janeiro. Um abraço especial para o meu irmão Júlio César. Deus abençoe você, meu irmão. Eu tive a alegria de conhecer... Não conhecer, né? Mas a gente está sempre junto aí. Sempre acompanhando dia e noite. Ele está sempre abençoando aí. E deixou um presentinho para mim lá na Barraca do Baiano. Olha, muito obrigado, Júlio César. Deus abençoe você, meu irmão. E também o Júlio César, gente. Ele está anunciando que vai ter um encontro terapia agora no Rio de Janeiro. Lá na cachoeira. Lá na subida de Teresópolis. Oh, meu Deus. Esqueci o nome. Já ia falar o nome. Esqueci. Viu, Júlio César? Desculpa aí, tá? Mas vai ter um encontro lá dos terapia na BR do Rio de Janeiro. Dia 18. E que Deus possa abençoar cada um por esse encontro. Que a graça de Deus esteja na vida de cada um de vocês. E hoje, Júlio César, passa aí a Xerém. Cachoeira do Xerém, tá? Cachoeira do Xerém. Lá no Rio de Janeiro. Próximo à Serra de Teresópolis. Dia 18. Encontro aí dos terapias na BR do Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoar cada um aí. Que eu faço parte desse grupo de terapia também, meu gente. Faço parte dessa família maravilhosa. Né? Do terapia lá em São Paulo. Lá criado por o Josemi. Deus abençoa o Josemi. Deus abençoa o Reginaldo Barros, né? O Ronaldo Nunes também. Que é do terapia. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês aí do terapia. E nós estamos fazendo um grande trabalho, viu gente? Ajudando aí o Sinaldo lá de Caruaru. Né? Que sofreu um acidente. O Reginaldo Barros começou aí essa batalha. E nós estamos prosseguindo com ela. Todos nós juntos, viu gente? Tem aí uma rifa aí. Tem que ver lá com o Reginaldo. Se tem ainda números, né? E você puder, você compra lá um número também. Vai ajudar o nosso amigo Sinaldo. Toda arrecadação. Tá indo pra ele fazer a cirurgia dele. Que tá em tratamento. Já fez quatro cirurgias. Ainda tem mais pra fazer. Não está na cidade dele. Está fora. Está lá em Afogado, em Gazeiro. O tratamento dele está sendo melhor lá, tá? Que Deus possa abençoar o tratamento dele. Abençoar os médicos. Abençoar toda a família. Todos nós que estamos reunidos e unidos no mesmo propósito de ajudá-lo. Que Deus abençoa cada um de vocês em nome de Jesus. Principalmente o Reginaldo Barros, que é a linha de frente. Que está aí fazendo esse levantamento aí. Pra ajudar o nosso amigo lá. Que nós nem conhecemos visualmente. Mas Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Ajudar alguém sem importar quem. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então nós queremos é ajudá-lo. Aleluia. Glória a Deus. E quem, rapaz, e quem tiver aí a disposição pra ajudar. Procura aí o Reginaldo Barros, né? Ele tem o telefone dele aí. E se precisar também, só me pedir aí. Manda uma mensagem aí. Manda um comentário aí. Que eu mando pra vocês aí o telefone do Reginaldo Barros. Pra vocês conseguirem comprar aí uma rifa, né? Pra ajudar aí o nosso amigo Sinaldo Vitoriano. De Caruaru. De Caru do terceiro andar. De um andame trabalhando. Coitado. Revocando lá. Ele é pedreiro, né? 41 anos. Dois filhos. A esposa. Então a gente tá segurando a barra pra ele aí. Enquanto Deus permitir. E nós todos juntos estamos aí unidos. No mesmo propósito. Amém? Amai o próximo como a ti mesmo. É empatia. Tá? Eu quero deixar também o meu abraço também para o José Jair, o evangelista, meu irmão. Em Cristo Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Nós estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? O Ronaldo Alves de Guarulhos. Um abraço especial pro Ronaldo Alves também. Tá junto com a gente. E sempre junto, né? Deus abençoe você, meu irmão. O Gilmar, né? O Gilmar e Dória. Gilmar Dória e a Osângela. Tá de serra no Espírito Santo. Meus irmãos, em Cristo Jesus. Um abraço especial pra vocês. E Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz estejam contigo, meus irmãos. E estamos juntos aí, viu? Vamos unir todos aí para ajudar o nosso amigo Sinaldo. Para ajudar a nossa amiga lá. Sogra do Arlen. O Arlen trabalhou com a gente aqui. Tá precisando da nossa ajuda. E nós estamos ajudando. Em nome de Jesus. O Lucas, né? Lucas Tuarte e a esposa Sueli. E de João Monlevade. Ô Lucas, um abração especial pra você, meu querido. Pra seus filhos aí, né? Também. E pra sua sogra. Deus abençoe a toda essa família maravilhosa. E Deus abençoe a todos. E o meu abraço, meu respeito, meu carinho a todos vocês aí. De João Monlevade. Minas Gerais. O Severino, lá de Santo André. E a esposa dele, Jaqueline. Um abraço especial pra esse casal maravilhoso. E Deus abençoe vocês. Eles são nordestinos, mas moram em São Paulo, né? Santo André. O Alexandre de Padre Paraíso. Ô Alexandre. Um abração aí. O Alexandre adquiriu a minha camisa. Mandou a foto com a camisa. Ele trabalha e mora em Belo Horizonte. Mas ele é de Padre Paraíso. Numa roça. E entra pra dentro do Padre Paraíso ali. E Deus abençoe você, meu amigo. Estamos juntos. Tá sempre comentando. Tá sempre deixando a sua curtida. Olha. Um abração especial pra você, viu, meu amigo. Eu não tenho palavras pra agradecer. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus é o maravilhoso, poderoso e maravilhoso em nossas vidas. Amém? O Raimundo, de novo, de Belo Jardim, em Pernambuco. Ele mora em São Paulo. Ô Raimundo. Um abraço especial pra você, meu querido. Deus abençoe você. Estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Roberto Martins. Na BR. Ele é de Tiuba, né? Ele é de Tiuba, mas mora em Itabuão da Serra. Um abraço especial pra você, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo. Nós estamos juntos, viu, meu irmão? José Nascimento, canal Pé na Estrada com o Nascimento. Um abraço especial. Eu já inscrivi no seu canal, tá? E nós estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O Edvilso, né? Edvilso Santos. Ele é de Ataleia. Aí, ó. Vou passar no tempo de Ataleia. Ô Edvilso. Mas ele mora em Santa Catarina. Oi Edvilso. Não vou em Ataleia hoje, não. Mas eu vou passar no trevo aqui, ó. Tá filmando aqui, tá? Tá gravando aqui, tá? Eu quero deixar o meu abraço especial pra você, Edvilso. E pra toda a sua família. Aí em Santa Catarina. E também aqui em Ataleia. Ataleia, gente. Fica mais ou menos 15 quilômetros aqui pra dentro. Vocês vão ver o trevo ali. Eu vou falar pra vocês. Tá? Vou mostrar pra vocês o trevo, tá? Que entra pra Ataleia. Eu puxei muito gado em Ataleia pra Fabriciano. Lá pro Jormada. Pra Ladar. Em 96... Em 86, desculpa. Em 86 a 94 anos. Puxando gado pra ele. E foi pra ele. Não, muito gado aqui de dentro. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo em nome de Jesus. E eu quero também deixar o meu abraço também para o Juracir Rodrigues. Ele manda um abraço especial para a esposa dele, né? A Lia Santos. E a tua filha também, a Ana Vitória. Um abraço especial. E todos os filhos, né? O Douglas, a Juliana e a Ana Luisa. Deus abençoe a cada um de vocês aí em nome de Jesus, tá? O Valdeci, irmão de Severino, também. O cantor aí das festas do Terapia na BR. Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. E o Valdeci manda um abraço especial para o Severino aí. Para o cantor aí de Terapia, tá? Que a graça de Deus esteja com todos vocês em nome de Jesus. A Maria Fernanda, gente. Ela é esposa, né? Do Wilson Pereira, lá de Jaraguá. Jaraguá, São Paulo. Um abraço especial aí. O Wilson Pereira. Deus abençoe você, meu irmão. Nós estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo e Jesus, tá? Eu quero deixar o meu abraço também especial. Para José Francisco. De São Paulo. Capital. Ele manda um abraço para a esposa dele. É de Neide. O aniversário dela é 18 do 9 agora, ó. Daqui a três dias, né? Deus abençoe você, meu irmão. E Deus abençoe você também, de Neide. Parabéns pelo teu aniversário. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, minha irmã. Diretamente daqui da BR-418. Sentida BR-101. Extremo sul da Bahia. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus. O Valdo Norberto é de Tirolândia, no Ceará, mas mora no Rio de Janeiro. Manda um abraço especial para toda a sua família, gente. Um abraço especial mesmo. Porque eu abraço todos. Todos. Independente de quem seja. Se é mineiro, se é cearense, se é pernambucano, se é preto, se é branco, se é rico. Se é espírito, se é católico, se é servo de Deus. Porque eu sou um cristão. Um cristão praticante do Evangelho em Cristo Jesus. Eu amo, adoro a Jesus Cristo, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra e no céu. Que toda a honra e toda a glória é para Ele. Em nome de Jesus. O Renato José de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. Um abraço especial para esse irmão maravilhoso. Aí, ô meu amigo, um abraço especial para todos aí de Angra. Um abraço especial também para o seu Toninho. O irmão Toninho e a irmã Liane. Que são sogros, né? Sogros da minha filha. Deus abençoa essa família maravilhosa. Ele está aí em Angra. Curtindo as praias aí. Curtindo as férias. Curtindo as férias? Nada. Curtindo o descanso, né? Aquele aposentado. Que Deus abençoa essa família maravilhosa. São irmão em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. E um abraço especial aí para todos aí de Angra. Angra dos Reis, tá? Deus abençoe vocês todos, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. A Cidinha Souza, ela é de Monte Alto, no interior de São Paulo. Cidinha, um abraço especial para você, minha querida. Está sempre me acompanhando aí. Ela fala mais comigo é no Zap, né? Que a graça de Deus tem sobre a sua vida e sobre toda a sua família em nome de Jesus. A Yane Pereira, gente, Souza, ela é de Jequitinhonha. Ela mandou um abraço especial aí para todos vocês aí do canal. E para o Mazú, né? Ô, Mazú, um abraço especial. Eu não sei quem é o Mazú. Se é o esposo, se é o filho, se é o irmão, se é o pai, se é o cunhado, se é alguém. Mas ela mandou mandar um abraço para o Mazú. Ô, Mazú, recebe o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito. E para todos vocês aí, tá? E o Mazú, eu não sei quem é, tá? Se você puder explicar, viu, Yane? Por favor, com gentileza, tá? Que a gente já manda um abraço especial especificando a pessoa, tá bom? Um abraço especial para você, viu, Mazú? A pedido de Yane, lá de Jequitinhonha. Um dia nós vamos passar aí para tomar um café e comer um bolo, viu, Yane? Viu, Yane? Você falou que eu passei no Trevo aí de Talvinha, é só eu dar um pulo, é 70 quilômetros. Do Trevo aí até Jequitinhonha. E eu tenho um pastor amigo meu aí também, deixando meu abraço aí, da Igreja Batista. Se você chegar aí na Igreja Batista aí, em Jequitinhonha, atrás do posto, atrás desse posto aí, tem um batalhão à direita, né? Onde entra para Joaílma, né? E aí tem uma Igreja Batista em frente aí. Chega aí e fala para esse pastor aí, que eu esqueci o nome dele agora. Eu tenho até o telefone dele, o zap dele. Mas agora me fugiu da memória. Oxe, estou querendo pronunciar o nome dele, mas não consigo, mas tudo bem. Você chega aí, fala com ele aqui, o Geraldo, na Igreja Batista, de Coronel Fabriciano, Santa Cruz, Coronel Fabriciano, mandou um abraço dele, um abraço para ele, um abraço especial para ele aí, em nome de Jesus. Tá? Já ia falar o nome dele, mas fugiu de novo. Deixa para lá. Mas vocês sabem que eu estou falando, que a Igreja Batista traz do posto aí, em frente, o batalhão da Polícia Militar. E eu quero deixar o meu abraço para todos aí do batalhão da Polícia Militar também. E eu fiquei encarando o sargento aí da Polícia Militar, da Meio Ambiente. Um abraço especial para ele também. Um abraço especial para todos aí das Guardições da Polícia Militar aí, do batalhão de Jequichonha. Deus abençoe a todos vocês. E Deus abençoe também todos aí de Joaílma. Me parece que a... Que a... Não, eu falei o nome dela agora mesmo aqui. Aquela menina da Igreja Militar. Né? Que Deus abençoe a ela também. Abençoe a toda essa família aí maravilhosa. Que Deus esteja conosco. Abençoando a cada um de nós, a cada dia, nas nossas vidas. Amém? Um abraço aí, viu, Yane? Que Jequichonha. Eu quero deixar o meu abraço também especial aí para o Ademir Santos de Apucarana. Apucarana. Ele faz aniversário também dia 21 do 9. Deus abençoe você, meu irmão. Parabéns, Apucarana, gente, no Paraná, viu? Deus abençoe você aí. Tudo de bom. Fica com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, meu irmão. Parabéns adiantado aí, já, né? Já adorando a Deusa. Pela data maravilhosa que Ele concedeu para a tua vida. E que essa data repita por muitos e muitos anos em nome de Jesus. Amém? Antecipadamente aí, nós já estamos já comemorando o seu aniversário do dia 21 do 9. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Antônio Oliveira, ele é de Itaipuassu, Maricá, no Rio de Janeiro. Ele manda um abraço especial para ele, para toda a sua família. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Itaipuassu, Maricá, Rio de Janeiro. Um abraço, viu, gente? Um abraço para todos aí dos cariocas, todos. Englobando todos aí os cariocas, do estado do Rio de Janeiro. E todas as cidades, todos os meus seguidores. Todos aqueles que fazem parte dessa família no YouTube, né? Viajando com a Lua Você. Que Deus derrama a graça e benção da vida de todos vocês, em nome de Jesus. E eu também quero deixar o meu abraço também para o Nil Souza. Oh, Nil Souza, um abraço especial para você, meu irmão. Está sempre comigo o Nil, né? O Nil está sempre comigo. Há muito tempo que ele me segue, me acompanha. Ele sempre deixa no comentário. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo. A GM de Santa Catarina. Oh, AGM. Um abraço especial. Seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe você, meu irmão. Tudo de bom. Que a graça de Deus esteja contigo. E nós estamos juntos, tá? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Geraldo Costa, um abraço especial para o Xará aí. Geraldo Costa, um abraço especial para ele. Carlos Tavares. Carlos Tavares também tem muito tempo que me acompanha, me segue. É fidelidade aí. Oh, Carlos Tavares. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus. Esteja com todos nós. Nos fortalecendo no mesmo espírito. Para que nós possamos caminhar com o mesmo propósito. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? O canal de Deus oficial. Um abraço especial também para o canal de Deus oficial. Estou sempre acompanhando as suas palavras. Suas pregações. Sua palavra maravilhosa que vem do alto trono. Sobrindo o trono de Deus. Aleluia. Deus abençoe você, meu irmão. Que comanda aí o canal. O canal de Deus oficial, tá gente? Um abraço especial para ele aí, viu? E eu quero também deixar o meu abraço aí para o José Jairo Ribeiro. Ele mora em São Paulo, mas ele é de Firitinga, na Bahia. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus te alcance. Não só hoje, mas sempre. O Ronier de Mauá, São Paulo. Manda um abraço especial para o Marcos de Mauá. Ele é o famoso João Coragem, né? Deus abençoe você, Marcos. Um abraço especial aí a mando de Ronier de Mauá, viu? Que a graça e a paz estejam contigo, meu irmão. O Ademir de Itaim e Paulista. Um abraço especial para o Ademir de Itaim e Paulista. Tem muitos Ademir aí, né, gente? Ademir de todos os lados, né? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja com vocês. Em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. E eu quero deixar também o meu abraço aí para o Valde Honório. Ele manda um abraço especial aí para o... Para o teu sobrinho, né? Romário. Deus abençoe você, Romário. Que a graça de Deus esteja contigo, meu irmão. Romário, sobrinho aí de Valde Honório. Lá de Ita Bahia, viu, gente? Valde Honório. Deus abençoe todos vocês aí. Um abraço especial. E tamo juntos, viu, gente? Juntos somos mais fortes aí. Em Cristo Jesus. Amém? É, gente. O fogo tá queimando, né? Olha aí. Já queimou esses bambus tudo aqui. Olha o pasto lá em cima. Tudo queimado, olha. Ainda tá queimando, né? A fumaça lá, ó. Vocês podem ver aí no visor aí da tela, né? O fogo tá queimando, tá destruindo tudo. Olha, destruiu a reserva natural aqui, gente, ó. Destruiu tudo. Queimou tudo. Olha, pasto queimou tudo, ó. É, tristeza. Tristeza, viu, gente? Olha, dá uma tristeza nova. Porque acaba com tudo, mata tudo, né? Mata os pássaros, filhotos dos pássaros, os bichinhos. Mata a natureza, né? Os matos aí, ó. As árvores. Que faz, que produz um oxigênio puro pra nós. Depois o homem fica reclamando aí que o oxigênio tá acabando. Porque tá respirando fumaça. E que tá com asma, bronquite, não sei o quê. Mas tem razão, hein? Olha aí. Destruiu tudo. Olha aí. Tudo queimado, ó. A direita aí, ó. Do visor. Você pode ver aí. Tá tudo queimado. Ainda tá queimando, ó lá. Olha a fumaça lá atrás da montanha. Você vai ver aí. Então eu deixo registrar tudo pra vocês, né, gente? A natureza sendo destruída também. Eu registro a estrada, né? Essa BR-418 aqui. Que liga até o Protônia 101 lá em Posta Mata. Daqui a pouco. E deixar o meu abraço especial para o Jailto Videodrones. Ô, Jailto Videodrones. Abração, Jailto. Estamos juntos, viu, Jailto? Jailto tá sempre curtindo meus vídeos. Também tô sempre curtindo deles. E que a graça de Deus esteja sobre a vida deles. Sucesso aí para o seu canal, viu, Jailto? Deus abençoe você, meu irmão. Que a natureza aí, nós vamos mostrando a natureza aí. Mas tem hora que dá tristeza, né, gente? Que a natureza tá sendo destruída pelo homem. Pelo próprio homem. Olha aí. Já não tem água mais. Quase não tem. Tá tudo seco. O prédio aí, ó. Era pra estar bem verdinho. Bem cheio de água. Os verdinhos tá ali na... Só na friagem aí da terra, né? Porque a água já praticamente já não tem. Olha pra você ver, ó. Quase não tem água. E Deus tem a misericórdia desse povo. E daqui 10 anos, gente, nossos netos, sobre bisnetos, vão pagar um preço por isso aí, ó. Eles vão pagar um preço dos nossos antepassados, né? E nós já pagamos um preço dos nossos antepassados. Porque através dos nossos antepassados é que o pecado entrou. Lá no Jardim do Éden. Desobediência do homem. E nós estamos hoje aí pagando um preço por causa do pecado. Mas Deus, com a sua misericórdia, se trazia a sua glória, se fez carne e enviou o seu filho unigênito. Pra que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna em Cristo Jesus. E assim, através de Cristo Jesus, nós temos liberdade hoje. Pra adorar, saltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E buscar nele a sua proteção divina. E os seus milagres, miraculosos. Porque sem a presença de Deus, nós estamos mortos. Nós estamos ceitados pela mão do inimigo. E o homem deu liberdade pra ele destruir. Tá certo? Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Que tá me ouvindo. Cada um de vocês que estão me acompanhando. E eu quero deixar mais um abraço aqui também para o Adão Cândido dos Santos. Ele é de Chupim, no Pernambuco, mas mora em Jaú, São Paulo. Um abraço, Adão. Adão é o nome do meu irmão mais velho, da família. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Que seja bem-vindo ao meu canal. E tamo junto, tá? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O Valdeci de Teó Plotone, né? Que eu já falei nele, né? Já comecei a gravar lá. Eu lembrei dele. Ele manda parabenizar o tio dele, né? Eu sou o Américo. Que completa aí o aniversário, né? Completou o aniversário aí dia 12 do 9. 84 anos. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, o seu Américo. Nosso tio aí, o tio Américo. 84 anos. Um apiprião, né? Que Deus abençoe todos vocês aí. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a vida dele. Parabéns. Para que essa data se repita por muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Com a permissão de Deus, né gente? Tudo é permissão dele. Se tiver permissão dele, nós temos a graça dele também. Para vivermos. Para aproveitarmos. Para curtimos. Para estarmos aqui neste mundo. Adorando e exaltando o nome dele. Enquanto existimos. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Membro da família do Valdeci. Valdeci morava em BH. E ele mudou para Guarapari. Agora é litorâneo. Sempre falo isso, né? Que o nosso amigo Valdeci agora é litorâneo. É um servo de Deus. Que Deus possa abençoar ele. Abençoar toda a sua família. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Toma conta, Senhor. Isso aí é as crianças, né? Voltando aí da escola. Eu gosto sempre de buzinar, gente. Tá? Não buzinando com maldade, né? Por causa das mulheres não, tá? Eu gosto de buzinar porque aí eles ficam atentos com as crianças. Tá? Porque uma criança daquela pode sair dali correndo e entrar na frente do caminhão. Então eu buzinando. Eles chamam a atenção tanto dos adultos como das crianças também, né? Pra que eles percebam, né? O movimento do caminhão. Talvez tá em testes um com o outro e esquece e pula pra pista, né? Então eu sempre buzino antes. Sempre dou um sinal. E aí além de eu ficar ligado, eles também vão ficar ligados, né? Porque eu estou passando. Tá bom? Deus abençoa cada um deles aí. Abençoa cada um de nós. E que nossa vida possa seguir segundo a vontade do Senhor. O Tiago Turbina. Ele entrou no meu canal agora há pouco tempo, né? Eu vi ali. Ele é novo no meu canal. Deus abençoa você, Tiago Turbina. Ele mandou um abraço especial também para a esposa Débora. Ô Débora! Que Deus possa abençoar você, minha querida. Abençoar o Tiago, o seu esposo. A sua filha Geovana. O seu filho Mateus e Tiago também. Deus abençoa cada um de vocês aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, tá? E nós estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E vamos estar juntos, gente. A gente caminhando na mesma fé, na mesma paz, na mesma harmonia. No mesmo sentimento de presença de Deus na nossa vida. Amém? Que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. O meu abraço, o meu carinho, o meu respeito, tá? Por todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém? E aqui também eu tenho o Givanildo Almeida. A esposa dele vai completar aniversário daqui a três dias, né? Dia 18 e 9. Um abraço especial aí para a esposa do Givanildo Almeida. Ele não colocou o nome dela, não. Mas, de qualquer forma, Deus sabe a quem eu estou direcionando essas palavras. Parabéns. Que Deus abençoe você, minha querida. Abençoe o meu Givanildo. Abençoe toda a família. E nós estamos juntos aí em Cristo Jesus. Amém? O Santana Mamédio, ele é de Cansansão, mas mora em São Paulo. Em Butantã, há 28 anos. Um abraço especial para mais um seguidor aí de Cansansão, mas mora em São Paulo. Mas ele nunca vai deixar de ser de Cansansão, né? Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe a tua família. Abençoe a tua caminhada. Em nome de Jesus. E nós estamos juntos. E muito obrigado, viu, de coração e de espírito. Muito obrigado. Agradeço, em nome de Jesus, pela sua presença no meu canal, na minha vida, na minha companhia. E de fazer parte dessa família maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Santana Mamédio. O Edinho e Cátia. Oh, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Jesus, que são de São Vicente, São Paulo, mas vai evangelizar lá no Norte. Eu sinto muito de não estar junto com vocês. Eu sinto, assim, entristecido, né? Diminuído, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho diminuído, meu Deus. Por que eu não estou à disposição para que eu possa, para que eu possa acompanhar esse casal maravilhoso e poder fazer a obra do nosso grande Deus? Pregando o Evangelho, espalhando o Evangelho da salvação, o Evangelho que cura, o Evangelho que converte, é o Evangelho que purifica e salva. Oh, Deus! Leva esse casal na Tua base, meu Deus. Que parte da Tua bênção, da Tua unção, com muita sabedoria, para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe você, viu, meu amigo Edinho, e a irmã em Cristo Jesus, e a minha irmã Cátia, que o Espírito Santo de Deus ilumina a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E nós estamos juntos, viu, meus irmãos? Mas eu não posso ir, mas vou em Espírito. Vou estar orando com vocês, tá? Às quatro e meia da manhã, gente, todos os dias, eu oro para todos, todos, englobando todos, tá? E principalmente os enfermos. Essa oração da madrugada, ela é especial para os enfermos. Mas depois eu finalizo, entregando todos vocês que me acompanham, todos vocês que me ouvem. Por isso que geralmente, no início do meu vídeo, geralmente eu clamo a Deus, para que Deus possa ouvir o meu clamor. Para que a minha voz seja a voz de Deus no coração de vocês. Para que a minha voz seja a voz de Deus. E as minhas palavras sejam a palavra de Deus no coração de cada um de vocês. Porque um dia Jesus pregando na sinagoga, gente, e aí chegou aqueles doutores da lei, né, que conheciam o que está teu, o início e o fim, que conheciam os dez mandamentos, ou até mesmo uns 613 dez mandamentos, que Deus escolheu só dez, para que nós pudéssemos respeitar e obedecer, mas nós nem isso fazemos. E aí Jesus pregando, o evangelho, né, verdadeiro, puro, genuíno, aí chegou os doutores da lei, querendo colocar Jesus para baixo, diante daquele povo, e disse, ah, mas nós andamos na lei de Deus, nós andamos na lei de Moisés, nós praticamos o evangelho, Jesus falou assim, olha, a lei de Deus, a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés, né, que é claro que Moisés, essa lei não nasceu de dentro de Moisés, nasceu no coração de Deus, e passou para Moisés escrever. O melhor, Deus escreveu a primeira tábua, com o dedo dele, mas a segunda, porque Moisés quebrou ela, ficou irado, quebrou, aí Deus falou assim, agora você vai lavrar duas, agora é você que vai escrever, não sou eu, aleluia, glória a Deus, então Jesus veio, já fez a parte dele, agora é eu que tenho que fazer a minha parte, né, é isso que quer dizer, e assim eles disseram, olha, nós andamos na lei de Moisés, nós obedecemos a lei de Moisés, aí Jesus falou para eles, olha, a lei de Moisés foi escrita na tábua de pedra, pelo dedo de Deus, e na verdade foi a primeira, mas na segunda, foi Moisés que escreveu, mas as minhas palavras, tem que ser escritas na tábua do seu coração, aleluia, glória a Deus, então gente, a palavra de Jesus, tem que ser escrita na tábua do nosso coração, é por isso que eu oro, pedindo a Deus, que as minhas palavras, seja a palavra dele, e seja escrita na tábua do coração, de cada um de vocês, em nome de Jesus, vou cortar um pouquinho aqui, vou dizer aqui, que essa pedra aqui gente, é a pedra da boca também, mas é na BR-418, porque tem uma pedra da boca, na BR-116, antes de Itatim, na Bahia, na BR-116, antes de Itatim, na Bahia, depois de milagres, mas antes de Itatim, é uma pedra da boca também, mas agora aqui, nós temos também, uma pedra da boca, olha ela aí, olha ela aí, essa pedra da boca aí, olha aí, uma boca certinha, olha para você ver, olha a altura da pedra gente, essa é a pedra da boca também, mas porém, é na BR-418, Minas Gerais, e a outra na BR-116, na Bahia, antes de Itatim, e aqui, eu creio que deve, que deve pertencer, ou Ataleia, ou Ataleia, ou Carlos Chagas, mas eu acho que é Ataleia, viu gente, ou até o Alphatone, não sei, essa pedra da boca aqui, quer dizer, a região que ela pertence, só se eu ver a placa aqui na frente, de visão, de município, mas me parece, que deve ser Ataleia, que está bem próximo, bem próximo de Ataleia, então, tem mais uma pedra da boca, aqui também, na BR-418, em Minas Gerais, e temos uma, na 116, antes de Itatim, entre Milagres e Itatim, mas, que chama pedra da boca também, está bom, é lá pertence Itatim, porque está escrito assim, seja bem-vindo Itatim, está dentro da boca, lá da pedra, lá em cima, tem uma placa, entendeu, mas, que Deus abençoe a cada um de vocês, aqui neste lugar, tá, nesse, nessa cidade, abençoada, Ataleia, Nanu, e, é, Carlos Chagas, né, Deus abençoe a cada um aí, em nome de Jesus, o Bocão, meu amigo Bocão, ele entra, ele é filho do meu amigo, esqueci o nome do pai dele, agora que trabalha aí na, trabalha aí na, 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 aqui tem umas lambadas perigosas, trabalha na, 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 da vaca, distribuidora de laticínio, né, eles entregam queijo, entregam leite, entrega tudo, né, laticínio, o Bocão, um abraço especial pra vocês aí, viu, eles são daqui de Carlos Chagas, gente, um abraço especial pra essa galera aí, que trabalha aí na, 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 não, é, é, é leite mucuri, gente, mucuri, desculpa aí, é da vaca lá de, da Bahia, é leite mucuri, um abraço especial aí, para o laticínio mucuri, para o Bocão aí, para o seu pai, que a graça de Deus esteja sobre vocês aí, viu, meus amigos, tô passando por aqui na 418, pertinho de vocês aí, viu, vamos ver aí, que se vocês veem esse vídeo aí, eu deixo meu abraço especial pra vocês, viu, então, eu quero deixar o meu abraço também, gente, para o Carlos Dantas, de Aracaju, ô, Carlos Dantas, o Carlos Dantas, gente, tem uma história pra contar, ele, acidentou, né, caiu de uma escada, quase idêntico, né, ao sinal do, né, lá de, sinal do Vitoriano, lá de Caruaru, né, quase idêntico, quase idêntico por quê? Porque o sinal do caído de um andame, de 9 metros, né, mais ou menos, mais de 9 metros, terceiro andar, tava revocando, e o, e o nosso amigo aqui, o Carlos Dantas, ele caiu de uma escada, agora não sei se é aquela escada de abrir, né, ou se é uma escada, né, daquelas, de, de, é, escada, de pavimentos, né, de tijolado, ou meio de concreto, né, eu não sei, né, mas ele quebrou a perna, a gente quebrou em vários lugares, colocou vários parafusos, e tem um ano e três meses que não anda, e tá cheio de parafusos, aquele aparelho, né, aqueles ferros fincados da perna, nossa, feio demais, que Deus abençoa ele, que Deus fortaleça ele, a família dele, os médicos, o Zé Médico que ele tá tomando, que Deus derrama graça e benção, sobre a vida dele, pra que ele possa se recuperar o mais rápido possível, em nome de Jesus, ô Deus soberano, cuida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, como o senhor tá cuidando de Sinaldo, cuida dele também, dos nossos amigos aí, o Carlos Dantas, de Aracaju, cuida da família, dá-lhe a cura, em nome de Jesus, e o tempo de Deus, é o tempo dele, e o nosso tempo, não bate com o dele, às vezes não, mas às vezes sim, mas nós clamando, ele muda o tempo, ele muda a razão, ele muda a direção, da nossa vida, em nome de Jesus, Deus abençoa ele, Carlos Dantas, ô meu amigo, um abraço especial pra você, tá, estamos juntos, porque juntos somos mais, mais fortes em Cristo Jesus, amém? Só em Cristo Jesus, que nós somos mais fortes, agora sem ele, nós somos fracos, sem ele, porque você pode estar com João, Maria, Tiago, Felipe, você pode estar com os discípulos dele, ele está com todas as coisas, mas se estiver sem Jesus, porque ele é o próprio Deus, é o homem Deus, que vem aqui na terra, então se estiver sem ele, você está perdido, mas com ele, nós somos fortes, amém? Que a graça de Deus, esteja contigo, viu meu amigo, Carlos Dantas, de Aracaju, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo à minha vida, né, na nossa família maravilhosa, desse canal no YouTube, que Deus possa abençoar cada um de vocês, gente, o fogo está queimando, olha para você ver, os altos da montanha lá, cheio de fogo, aí ó, a direita aqui fica queimado, o prato está juntinho, lá embaixo, lá no meio do seco, né, fugindo aí do fogo, né, que Deus abençoa cada um de nós, em nome de Jesus, o José, o José Ricardo, Gonçalves, ele é de São José dos Campos, o José Ricardo, Gonçalves, São José dos Campos, um abraço especial, o José Ricardo, Deus abençoe você, meu irmão, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo aí também, nessa família maravilhosa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, viu, em nome de Jesus, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por me acompanhar aí, na minha viagem, a, o Lacerda Barros, Deus abençoe você, meu irmão, o Rob Santana, Deus abençoe, a Laura Cimado, gente, a Laura Cimado, eu tentei lembrar o nome dela, eu creio que ela é lá de Joailma, depois de Aquitonha, tá, ô Laura Cimado, um abraço especial para você, minha querida, eu falei, eu prometi para você que, vamos andar lá, gente, olha o fogo, como é que está queimando, volta a montanha, queimando tudo, a mata, a reserva, se eu tivesse tempo, eu estava lá, ajudando a cercar aquele fogo, gente, eu, a culpa deles mata dentro, aqui ó, uma garrafa d'água, uma enxada, uma poisa, um pacão, uma enxada, e subo lá para cima, para cercar esse fogo, acabar com ele, enquanto tiver fogo, eu estou lá no mato, posso virar três dias, três noites, uma semana, mas levo água, levo pão, levo tudo, eu fico lá, entendeu, eu não aguento, não aguento bem destruir a natureza, tá, então, gente, a Laurecia, ela é lá de Joailma, me parece que ela é de Joailma, a Laurecia, o meu abraço, o meu respeito, o meu carinho, tá, tudo de bom para você, minha querida, Deus abençoe você, viu, diretamente aqui da rodovia 418, quase aproximando aqui, o trevo de Ataleia, aí, o trevo de Ataleia, está aqui na frente, ó, Deus abençoe todos aí de Ataleia, o meu amigo aí, que me acompanha, mora lá em Santa Catarina, aí, Ataleia, entra aí à direita, me parece que dá 15 quilômetros, viu, gente, se eu não me engano, dá 15 quilômetros, até Ataleia, a estradinha apertada, perigosa, mas, o lugar para casa, viu, gente, que me dá bom para morar, tranquilos, na cidade, que todo mundo conhece, todo mundo, muito bom, tá, muito bom mesmo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, Ataleia, um abraço especial aí, eu quero fazer um dia um vídeo lá, Ataleia, eu pedi para me carregar para lá, vou fazer, filmar a cidade, mandar, em especial, em homenagem ao meu amigo, que mora em Santa Catarina, Deus abençoe você, meu irmão, então, eu quero deixar o meu abraço aí também, para o João Carlos Suída, a irmã dele, a Rosângela, que retirou um câncer do intestino, ele mora no Rio de Janeiro, gente, e ela está bem, é através de oração, gente, através de intercessão, ou meu irmão, manda a notícia para nós aí, como é que ela está agora, atualmente, atualizando aí a notícia para nós, por favor, Deus abençoe você, viu meu irmão, o João Carlos Suída, a irmã da Rosângela, manda uma mensagem para a gente aí, manda aí, para a gente testemunhar aqui nesse canal, que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta, e que Deus faça, aqui na nossa vida, segundo a vontade dele, amém, graças a Deus por isso, né, o Pedro Costa, gente, um abraço especial para ele, ele lá de Belo Jardim, no Pernambuco, um abraço, viu meu irmão, Deus abençoe você, eu vou orar no cinto, eu interceder por todos vocês, tá, toda madrugada, e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, o José Wilson Reis, de Oliveira, ele é de Cansansão também, mas mora em, Vila Madalena, São Paulo, lá aí gente, de Cansansão, lá na Bahia, tem muitos seguidores, mas muito mesmo, e só Deus para abençoar cada um de vocês, e eu agradeço a todos, no fundo do meu coração, tá, que Deus possa abençoar cada um de vocês, e vamos estar juntos aí, porque juntos, somos mais fortes, em Cristo Jesus, amém, Deus abençoa cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tem umas curvinhas aqui, gente, bem, bem feia, tá, bem abertada, mas a gente, né, já está acostumado a curvar, e as imagens estão ficando bonitas, né, claras, limpas, né, visíveis, e aí gente, eu peço que vocês, por favor, conferem a inscrição de vocês, no meu canal, se está inscrito, deixe a sua curtida, por favor, para que o YouTube, contabilize, né, todas as curtidas, as compartilhações também, né, compartilhe aí, os meus vídeos, tá, em nome de Jesus, e eu agradeço a todos vocês aí, tá gente, foi aqui gente, que um caminhão da Clique, tombou, uma bicudinha, acabou com a bicudinha, aqui ó, foi aqui ó, o menino, eu não lembro o nome dele mais, mas é o Bebeto, era amigo do Bebeto, o Bebeto estava na frente, e ele atrás, ele tombou aqui, acabou com a bicudinha, o velho, esqueci o nome dele, que trabalhava na bicudinha, morreu, e uma semana depois, o menino destruiu o caminhão também, morreu o caminhão também, junto, né, é, é desse jeito, né, o, o Henrique, né, de Malhada, na Bahia, mas mora em Alto Gás, Mato Grosso, um abraço especial para o Henrique, Deus abençoe você, viu meu irmão, eu quero aproveitar também, mandar um abraço especial para o Henrique, filho de Simões, ele é de, ele está morando em Itueta, né, Itueta, que é uma oficina, é, lanternais de pintura, em especial em pintura, lá, tá gente, o Henrique é um menino novo, vai aprender o pai dele a pintar, quero deixar o meu abraço para ele, para a esposa dele, lá em Itueta, quero deixar um abraço especial também, para o pai dele, Lá em Santo Estevão, ele é o pai do Maico Pintura, viu gente, em frente aí, do Paulo de Vela, muito falado, muito, muito conhecido nas mídias, né, nas redes sociais, muito conhecido naquelas 116 ali, naquele meiado ali, do Paulo de Vela, de Santo Estevão, Maico Pintura, um abraço especial para o Maico, para o filhinho dele, para a esposa dele, para o Simões, o Simões é todo feliz, porque tem um neto, ele perdeu a Luzia, pouco tempo, acho que tem pouco mais de seis meses, que ele perdeu a Luzia, a esposa dele, ou cansa, né, a Luzia morreu nova, viu gente, mulher nova, 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 mas Deus sabe todas as coisas, né, quando Deus chama, ninguém pede, né, que Deus abençoe o Simões, abençoe o Maico Pintura, abençoe a esposa, o filho, abençoe o Henrique também, que mora aqui em Itueta, Itueta fica aqui, indo para Polatina, né gente, na BR 381, sentido Polatina, mora antes de Amorés, em Itueta, Itueta é uma cidadezinha, pequena, e eles fizeram uma hidrelétrica lá, a cidade era na beira do Rio, aí as casas estão no fundo da água lá, aí eles construíram em Itueta, fora da mangem do Rio, né, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e o Carlos Luiz, ele é de Ribeiro do Pombal, um abraço especial para o Carlos Luiz, Deus abençoe vocês, e o meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo aí, tá, em nome de Jesus, eu quero deixar o meu abraço também para o Adilson Anato, lá do Grajaú, para o Wilson, lá do Bairro do Limão, um abraço especial também, para o nosso amigo Donizete, de São Paulo, um abraço especial, para o Geraldo, o Geraldo aí, de São Paulo também, Ronaldo, de São Sebastião, em São Paulo, um abraço especial, um abraço especial para a esposa, para a filha, para todos aí, em nome de Jesus, tá, o José Jailton, evangelista, um abraço especial, e a graça de Deus esteja contando a vocês, o Apolônio, do Rio de Janeiro, ô Apolônio, um abraço especial para você, para a tua esposa, eu fiquei conhecendo ele, a gente teve a graça de conhecê-lo pessoalmente, penso numa pessoa maravilhosa, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, e eu quero deixar também o meu abraço aqui, para o Marcos César Silva, ele manda um abraço especial, para o seu amigo Rony, Ronyê, filho do Zé Novela, em Mauá, São Paulo, o Ronyê mandou um abraço para ele, agora é ele que está mandando, o Marcos César, manda um abraço especial aí, para o Rony, seu amigo Rony, filho do Zé Novela, lá em Mauá, Deus abençoe vocês todos aí, toda essa família maravilhosa, em nome de Jesus, amém? A Cida Viana, de Licínio, é de Licínio, Cida Viana, de Licínio, Licínio de Almeida, na Bahia, mas mora no Rio de Janeiro, um abraço especial aí, que Deus abençoe você, viu, Cida Viana, está sempre junto, sempre me acompanhando aí, um abraço para você, para toda a sua família, em nome de Jesus, o Reginaldo Borges, ele é de Cansansão também, gente, olha, mais um de Cansansão, ele mora em São Paulo, mas um abraço especial, para toda a sua família, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, O Antônio Marcos, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mas ele é de Pernambuco, ele é de Pernambuco, mas mora lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e manda um abraço aí, para toda a sua família também, um abraço especial aí, que Deus abençoe a cada um, membro de sua família, em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui hoje, dia 15 de nove, 2022, exatamente agora, 12 horas e 20 minutos, passando pela Rodovia do Boi, Rodovia do Boi, a famosa Rodovia do Boi, G418, que liga Teóflotone, Minas Gerais, a BR-101, em Posta Mata, na Bahia, que Deus abençoe a todos esses, que moram aqui, a margem da BR-418, que a graça de Deus tem sobre a vida, de cada um de vocês, em nome de Jesus, entrada para Epaminondotone, Epaminondotone, a um lugar, um lugar de roça, Epaminonda, eu imagino que foi um fazendeiro forte aí, e aí pegou esse nome, ou foi prefeito, não sei, quem souber aí, explicar, quem foi Epaminondotone, vocês que são daqui, que vai ver esse vídeo, vai ver esse comentário, pode comentar aí, falando, por favor, tá, vocês que são aí, Epaminondotone, o Valdecer, ô Valdecer, sou américo, tio dele, que é antigo aí, 84 anos, é da região aqui, sabe informar aí, quem foi Epaminondotone, né, Epaminondotone foi um, então certamente é parente, Epaminondotone, se foi prefeito, se foi fazendeiro, se foi alguma coisa, porque ele, é parente do, do Teóflotone, Epaminondotone, é isso? Eu imagino, imaginação linda, né gente, mas que Deus abençoe a cada um de vocês aí, o Givanilto Almeida, ah, nós já falei de Givanilto, Deus abençoe você, veio Givanilto, e a esposa também, que faz aniversário aí, agora né, nesse mês, o Miguel Barbosa, um abração especial, Miguel Barbosa, o Manezinho de novo, Cruzeiro, ô Manezinho, um abraço, o Wagner Pereira, vai, ele é de Cândido Salles, ele mora em Espírito Santo, um abraço especial, pra ele também, Israel de Oliveira, do Faizão, ô Israel, um abração aí, tá sempre acompanhando, viu gente, o Israel, ele trabalha no Faizão, lá cuidando do banheiro, deixa um abraço especial, pra todos aí, do Faizão, Marinalba, o Adivaldo, e o São Antônio, o Coelho, o Coelho, o Coelho de Férias, um abraço aí Coelho, boas férias pra você, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, o Ronival do Sampaio, um abraço especial, Ronival, Lindoval Bittencourt, de Tumbiara, ô Lindoval, Lindoval, a gente tem um canal no YouTube, né, Lindoval Bittencourt, as aventuras de Lindoval Bittencourt, ele mostra muitos rios, as lagoas, ele mostra muito a natureza, lá de Tumbiara, no Goiás, Deus abençoe ele, abençoe o canal dele, e quem quiser conhecer o canal dele, entra lá, deixa lá uma curtida, um comentário, e eu agradeço a todos, em nome de Jesus, amém? O Jairo, Jairo Sergueira, nascimento, um abraço ao Jairo, o Marcos César Silva, né, ele, ele manda um abraço aí, pra mãe dele, né, em Gamileira, lá em Jaguari, na Bahia, depois do Senhor de Bom Vim, um abraço especial, pro Marcos César, o Luiz Araújo, de Camaçaria, um abração pra todos aí, de Camaçaria, o Paulo de Candeias, o Sontônio, lá de, 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 de Catu, Natanael, de Laude Preto, nosso amigo e irmão, em Cristo Jesus, Fernando, de, de Dias Dávila, a nossa amiga e irmã, em Cristo Jesus, a Tatiana, de Salvador, mais o esposo dela, o Valden, Deus abençoe a cada um de vocês, o Germano aí, de Salvador também, Deus abençoe a cada um, cada família, e boa sorte pra vocês, Germano, depois você me fala aí, se deu certo aí, se eu trabalho na Degranel, em nome de Jesus, tá? Fala pra mim aí, meu querido, Deus abençoe a cada um em Salvador, cada seguidor aí, um abraço especial, Luiz, o Antônio Soares, de Bergar, um abração especial, a Yane Pereira, de Requitões, já falei nela, um abraço, a Dona Marisa, gente, é a mãe do nosso Marcos César, né, que mora lá em Gamileira, lá em Jaguari, um abraço especial, pra Dona Maria Ziza, Deus abençoe a senhora, um abraço especial, que a graça e a paz do Senhor Jesus, estejam contigo, viu, minha irmã, nós estamos juntos aí, viu? O Cosminho de Cansanção, mais um de Cansanção aí, nós mora em São Paulo, um abração especial, o Cosminho, Deus abençoe você, meu irmão, o Vandre, o Vandre Rodrigues, olha, o Valdeir Rodrigues, de Taubim, um abraço especial, pra ele também, Pedro Pedreira, de Bequiet, manda um abraço especial, pra todos, de Bequiet, o Pedro Pedreira, e também o nosso amigo, irmão, Nivaldo, ô Nivaldo, Nivaldo, vai completar o aniversário de 19, agora também, né gente, daqui a quatro dias, Deus abençoe o Nivaldo, abençoe a Dona Raquel, esposa, as filhas, né, a Poliane, a Patrícia, e as netas, Deus abençoa cada um, em nome de Jesus, ô gente, essa família é minha família, eu amo essa família, em Cristo Jesus, toda vez que eu passo em Jequié, ele entra em contato comigo, ele vai lá, leva presente pra mim, leva bolo, ele leva lá, e vai lá, e a gente comenta, por exemplo, se passar dez vezes lá em Jequié, dez vezes, ele vai lá encontrar comigo, ó, que consideração maravilhosa, Deus abençoa toda a sua família, derrama graça e bênção, sobre os seus irmãos também, suas filhas, suas netas, toda a família em geral, seja abençoada, em nome de Jesus, o Val de Honório, né, de Gentil do Ouro, um abraço especial aí, ele fez aniversário, dia 7 do 9, dentro desse mês, Deus abençoe aí, 50 anos, e Deus abençoe, meu amigo, que esses anos, possa se repetir, por muitos e muitos anos, em nome de Jesus, e que seu, e seu aniversário foi dia 7 do 9, então, a todos os aniversários, antes do mês de setembro, Deus abençoe, inclusive a minha esposa, que fez dia 1 também, Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e parabéns, tá, parabéns a todos vocês, a Gabriela também, foi 7 do 9, a Gabriela é neta do João e Zélia, viu gente, Deus abençoe a Gabriela, um abraço, parabéns, que Deus abençoe a cada um da sua família, viu, o Ademir Almeida, de Apucarana, no Paraná, um abração especial, para o Ademir Almeida, que Deus possa abençoar você, meu irmão, o Rafael Alves, ele vai completar aniversário, dia 22 do 9, semana que vem aí, Deus abençoe você, meu irmão, parabéns, tá, de volta, eu já falei, dia 19, o Sidney de Plumato, dia 19, parabéns, viu Sidney, Deus abençoe você, meu irmão, antecipadamente, parabéns, parabéns, e que Deus possa abençoar você, e toda a sua família, o Sidney está de férias, estava pescando, esse fim de semana aí, esse semana aí, Deus abençoe você, meu irmão, o Raíl de Vercelau do Maranhão, manda um abraço especial para a Raquel, a sua neta Raquel, né, que completou o aniversário também, dia 12, né, lá em Itajubá, Deus abençoe você, Raquel, parabéns, e parabéns para o Raíl, sua esposa e toda a família, José Fernandes, e a esposa Érica, né, é de Timote, um abração especial aí, para toda a galera de Timote, faz parte da minha família, vizinho lá, colado lá em mim, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, um abraço especial para o Josa do Terapia, o Gilmar do Terapia, o Ari do Terapia, o Ismar do Terapia, o Reginaldo Barro do Terapia, gente, mas muita gente do Terapia, o Joseni, e que Deus abençoe toda essa galera, em geral do Terapia, em nome de Jesus, que a graça de Deus, alcança a vida de cada um aí, amém, glória a Deus, olha aí gente, aqui é o posto Caladão, é um posto de ponto de parada, é Paulo, Paulo Miranda, estava comentando sobre esse posto aqui, Deus abençoe a cada um desse posto, que a gente chega ali, faz um lanche, eles são bem atendidos, e aqui tem as montanhas de pedra, vocês estão vendo aí, a distância, as montanhas de pedra, cercada e volta aqui, do posto Caladão, que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu peço a vocês gente, que deixe aí os seus likes, inscreva aí no meu canal, confere aí se está inscrito, deixe seu comentário, compartilhe, e eu agradeço em nome de Jesus, eu queria falar para vocês gente, é o seguinte, quando a gente fala tempo de Deus, igual eu falei para o São Cristóvão, para o sogro do nosso amigo, irmão Jorge, Jorge Miranda, irmão do Paulo Miranda, quando eu falo tempo de Deus, eu vou dar um exemplo muito claro, dentro da Bíblia, eu sempre falo assim, gente, vamos orar, e entregar na mão do Senhor, porque o tempo de Deus, a matemática de Deus, ela não é a mesma nossa, a matemática de Deus, ela é diferente da nossa, por que gente, porque a palavra de Deus, diz que um dia para Deus, é como mil anos, e mil anos, é como um dia, ó, Jesus, mil anos, é como um dia para Deus, por que? porque Deus gente, ele está dizendo, que Deus não é limitado ao tempo, isto significa, que Deus não tem limites, mas nós somos limitados ao tempo, aleluia, glória a Deus, Deus já deixou nós limitados, totalmente, alguns vivem uma hora só de vida, outros vivem um ano, dois anos, dez anos, cem anos, quarenta anos, cinquenta anos, eu já estou com sessenta e um, glória a Deus por isso, mas o dia que Deus me chamar, chegou o limite, nós somos limitados ao tempo, nós somos passageiros, peregrinos aqui na terra, mas Deus não, Deus era o criador da terra, do céu e da terra, e de tudo aquilo que na terra e no céu existe, então ele não é limitado ao tempo, quando a palavra diz que Deus, que um dia para Deus é como mil anos, que mil anos é como um dia, ele está dizendo, olha gente, eu não sou limitado ao tempo, vocês são, então eu sou, eu sou o que sou, né, é o que ele falou para Moisés, lá no jato, lá na sarça ardente, né, eu sou o que te viou, fala para o faraó que eu sou, ó, Moisés questionou, mas senhor, quando eu chegar lá no faraó, quem, como que eu vou dizer, quem me viou, fala para o faraó que eu sou o que viou, ó, e Jesus, quando ele foi preso lá no Jéssame, eles perguntaram, aí ele perguntou a eles, a quem buscava Jesus de Nazaré, ele disse, eu sou, quando ele falou, eu sou, tremeu a terra, caio todos do terra, caiu o sacerdote da época, caiu o sumo sacerdote, caio o centurião que estava comandando, aquele soldado para prender Jesus, caiu Judas, que veio, deu um beijo em Jesus, para trair o Jesus com um beijo, caio todos pelo chão, aí ele vai dar a mão para Judas, e diga amigo, naquela hora ele perdoou Judas, por mais que Judas estava traindo ele, entregando ele na mão dos inimigos, mas ele falou assim, amigo, eu te perdoo, eu te perdoo, ele falou amigo, levantou Judas, e todos caíram pelo chão, e quando ele falou, eu sou, a quem buscava Jesus de Nazaré, eu sou, a terra tremeu, e eles caíram todos do terra, aleluia, e aí na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, que a terra tremeu, que o céu escureceu, três horas da tarde, e que ele deu um grito, dizendo, pai, consumado está, a ti entrega o meu espírito, a terra tremeu, escureceu, trovejou, o vento soprou, aí aquele centurião, que estava comandando aquele soldado, para prender Jesus, que estava lá no pé da cruz, e gritando bem alto, este homem realmente era filho de Deus, altíssimo, aleluia, até ele teve que dividir com as suas palavras, que Jesus era filho de Deus, unigênito de Deus, até ele, até o centurião, e quando essas palavras saíram da boca dele, não foi ele quem disse, mas o Espírito Santo de Deus, colocou essa palavra na boca dele, então por isso que eu oro, Senhor, que as minhas palavras, sejam as suas palavras, que a minha voz, seja a tua voz, que vai de enquanto ao coração deles, então voltando aqui ao tempo de Deus, eu sempre oro, que falo, eu ainda falei, não é Paulo, meu irmão Paulo, Paulo Miranda de Patas, eu falei com você, que o tempo de Deus, ele prevalece sobre nós, nós temos que esperar no tempo de Deus, então vou dar um exemplo bem claro, Lázaro, quando morreu, está lá em João, João 11, fala da morte de Lázaro, e quando Jesus chegou lá, na vila, onde morava Lázaro, e as irmãs de Lázaro, Maria, Madalena, e Marta, elas disseram, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus chorou, João 11, 35, João 11, 35, diz que Jesus chorou, Jesus chorou de tristeza, gente, porque quando Jesus foi, Marta e Maria, mandou avisar Jesus, olha Senhor, Lázaro, teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está doente, e aí ele disse, olha, a doença dele não é para a morte, mas é para a vida, é para que a glória de Deus seja manifesta, e aí Jesus ficou mais dois dias ainda, e aí Lázaro morreu, e aí Jesus falou assim, vamos lá, que Lázaro dorme, aí os discípulos de Jesus dizem, olha Senhor, então se ele dorme, está bem, ele está descansando, mas aí Jesus explicou para eles, olha, ele não está dormindo na morte, não está dormindo no sono, ele está dormindo no sono da eternidade, Lázaro morreu, vamos lá, que nós temos que acordá-lo, e aí foram, porque se Jesus tivesse sido, naquele dia, nos dias que eles avisaram ele, não ia ter ninguém lá, para assistir, a obra de Deus, mas passaram-se dois dias, e pegaram, e teraram quatro dias, e aí Lázaro já estava morto, já colocado no túmulo, e aí Jesus foi, quando chega lá, estava aquela multidão de gente, Maria chorando, Marta chorando, e aí, tinha muita gente para ver a glória de Deus, se Lázaro tivesse, se ele tivesse ido lá, quando Lázaro estava doente, simplesmente iria curar Lázaro, e ninguém ia saber, os vizinhos não iam saber, o povo não ia saber, o povo de Israel não ia saber, de Jerusalém não ia saber, não ia saber, mas como estavam todos ali, chorando a morte de Lázaro, todos consolando as irmãs de Lázaro, então tinha muita gente ali, para assistir a glória de Deus, então a palavra de Deus diz, se cleres, verás a glória de Deus, então assim, Jesus chegou, e mostrou o seu poder, ressuscitar Lázaro, depois de quatro dias de morte, porque todos os judeus, a gente esperava, a ressurreição no terceiro dia, se Lázaro tivesse ressuscitado, no terceiro dia, aí eles iam dizer, que ele era Messias, mas Jesus deixou para fazer isso, no quarto dia, para provar que Deus, mesmo estando morto, se crer, ressuscitará, aleluia, glória a Deus, então eu quero, dizer para vocês, que Lázaro, ressuscitou no tempo certo, no dia certo, na hora certa, de Deus, e não na hora certa, das irmãs de Lázaro, não na hora certa, daqueles que foram amizades a Jesus, sobre a doença de Lázaro, a enfermidade de Lázaro, e a morte de Lázaro, mas Jesus foi na hora certa dele, e no dia certo, e no momento certo, para que todos vissem, a obra de Deus, sobre a vida de Jesus, em cima de Lázaro, ressuscitando ele, depois de quatro dias morto, aleluia, eu glorifico a Deus, porque Deus, tem sabedoria para fazer, o tempo de Deus, não é o nosso tempo, mas sim, a vontade dele, não é a nossa vontade, porque se ele, fizesse a vontade de Marta, e Maria, quando recebeu o aviso, o nome de Deus, não ia ser glorificado, a glória de Deus, não ia ser demonstrada, através dele, então, ele falou, olha essa morte, não é para, essa enfermidade, não é para a morte, mas é para a vida, para que o nome, do Senhor Deus, seja glorificado, aqui, hoje, nessa terra, amém? Eu peço a todos vocês aí, que inscreva, né, que deixe o seu like, eu peço a todos vocês aí, perdão, né, pelo tempo, e eu peço a vocês também, que continuem orando, gente, vamos orar um pelos outros, principalmente para os enfermos, em nome de Jesus, que eu coloco todos na tua presença, Pai, eu quero encerrar esse vídeo aqui, Senhor, para que o Senhor possa abençoar cada um, para que o Senhor possa, Senhor, entrar no coração, e na alma, e no espelho, de cada um que estiver me ouvindo, de cada um que estiver me assistindo, e fazer maravilha, trazer a cura espiritual, a cura material, a cura nesse corpo, que foi acidentado, a cura nesse corpo, que foi acacomido pelo câncer, mas o Senhor tem poder, para restaurar, a vida, o corpo, e a alma, desses que estão me ouvindo, em nome de Jesus, que eu coloco nas tuas mãos, amém, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, obrigado por mais essa tarde, que está chegando, aproximando, e obrigado por todos esses, que me acompanham, e se tornaram uma família para mim, e na graça, e na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém, obrigado, meu Deus, obrigado, meu povo, obrigado meus irmãos, obrigado a todos, e tenham todos uma boa tarde, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vou encerrar aqui, hoje, dia 15h09, 2022, exatamente, às 12h38min, estou terminando aqui, quase aproximando, Carlos Chagas, tá, BR4118, aproximando ali, Carlos Chagas, amém, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, 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 Obrigado.